Tudo cansada Mas eu não me vejo vocês cansada Tudo muito bom Eu acho que é, né, gente? É uma casa de pau É isso mesmo, minha amiga? Casa de Tai Eles falam que é casa Fantasma Vai, papai Aí Gravando Eu sou de uma casa dele Eu sou de uma casa dele Vai, seu bravo, porra Meu Deus do céu Não acaba nessa vida Obrigado.